O decreto está exposto A minha ordem foi dada e todos têm que aceitar Preparem uma fornalha pra quem não se ajoelhar Vocês estão na minha mão e quem é o Deus que vai livrar? Os jovens não temeram e permanecerão de pé Confiando em quem estava posto a sua fé Foram lançados dentro da fornalha pra morrer Mas quem entrou com eles sob o fogo tem poder Andaram na fornalha bem na frente do povo Pois quando chega o tempo Deus mostra pra todos Que quando ele quer livrar o crente Ele entra até no fogo Estão te ameaçando Aquecendo a fornalha Se estão te intimidando Pra que corra essa batalha Não se dobre, não se venda Mesmo correndo perigo Se te jogarem no fogo Eu também entro contigo Entra que eu guardo Entra que eu protejo Entra que eu te livro Entra que eu te beijo Entra na fornalha Faz o que eu digo Entra pois se entrares eu também entro contigo Entra e passeia No meio do fogo Pode entrar sem medo E mostra tal como Que quem está contigo É o filho do Deus poderoso Estão esperando você morrer e definhar Te jogarão no fogo da calunha pra matar O inimigo levantou-se contra a tua vida Mas não sabia que ela por mim é protegida Estão tramando o plano e aquecendo a fornalha Dizendo ele morre no fogo ou na espada Mas se esqueceram que contigo estava o Deus do fogo Que disse, te ordenou e agora te diz de novo Entra que eu guardo Entra que eu protejo Entra que eu te livro Entra que eu te beijo Entra na fornalha Faz o que eu digo Entra pois se entrares eu também entro contigo Entra e passeia No meio do fogo Pode entrar sem medo E mostra pra o povo Que quem está contigo é o filho do Deus poderoso Que quem está contigo é o filho do Deus poderoso E aí Quem está contigo é o filho do Deus poderoso E aí Não quero te dizer Que quem está contigo é o filho do Deus poderoso Que quem está contigo é o filho do Deus poderoso